E aí galera, esse é o EconoWeek Sério? A tradução da economia e finanças E nós estamos aqui na gloriosa tag Quem sabe mais? É, combinado, é uma tosse e fala juntas, né? Esse é o coxa Agora Quem sabe mais sobre eu, o baleia, certo? Certo O baleia, é óbvio que o Caesar vai ganhar, né? Porque eles são casados Certo 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 Trabalham juntos Gravam os vídeos juntos Pergunta, a Yolanda é a mais ciumenta de nós três? Comenta Não sou ciumenta Comente nos vídeos aí se ela é a mais ciumenta Nós já temos tag Quem sabe mais sobre o Caesar, quem sabe mais sobre a Yolanda Agora quem sabe mais sobre mim E nós tivemos tag também de News vs Fake News Além de todos os outros vídeos que a gente tem É, a gente tem todo histórico Além do canal amanhã tem mais Você que não conhece, vai lá conhecer a gente Fala sobre Previdência Previdência Seu futuro Então já vou começar aqui largando as perguntas Quem sabe mais sobre mim? Manda Sobre mim? Óbvio que o Caesar, né? Mas vamos lá Eu cheguei Eu cheguei Eu cheguei Eu vou falar três, dois, um, vocês respondem Tá bom? Eu cheguei a dever mais de quarenta e cinco mil reais Eita porra Três, dois, um Verdade É verdade É verdade Agora eu torci Adorou Adorei Tô rindo Mas é porque eu comprei uma casa Eu pensei nisso Finançou, né? Exatamente Exatamente Vamos para a segunda pergunta Sem barulho Dá um a um, hein? Um a um Eu cheguei a ter mais de três trabalhos Não preciso aguentar, meu marido tem dois empregos Verdadeiro ou falso? Sim Certo, vamos lá, hein? Verdadeiro ou falso? Eu dei de novo Não consegue, né? Eu tô aqui na minha Era certo Respondeu duas vezes Era certo Verdadeiro ou falso? Três, dois, um Falso Sim Falso Não, não é como falso Não Falso eu falo Tira, ó Você tem econômico, amanhã tem mais Tem o banco Certo E tem a sua casa Ah, no trabalho Também Eu lavo banheiro É isso? Como ninguém Realmente Pois é, dois a um pro César Ok Ok Mas eu já cheguei a ter duas empresas fora o trabalho regular Parabéns, hein? Você é um mega empresário Então o máximo foi três Três empregos Máximo três Ok Eu já cheguei a estudar dezoito horas em um dia Verdadeiro ou falso em três, dois, um Falso Verdadeiro Verdadeiro Toma Verdadeiro, foi um dia esporádico Que eu tinha... Eu fui pro cursinho, eu fazia cursinho pra apresentar pra medicina Aí eu dormi cedo, dormi seis horas da tarde Senta que lá vem a história Acordei às quatro horas da manhã do dia seguinte, comecei a estudar Eu não tinha cursinho aquele dia, era um sábado Comecei a estudar, parei às dez horas da noite Tá ótimo Passou? E medicina? Aonde? Passou medicina? Sério? Sério, aonde? Uma outra curiosidade, hein? Uhuuu Imagina, o éteri, doutor, próximo Imagina Bora entrar lá na mão Próximo Em 2013 eu pesava cem quilos Não, calma, em 2013 a gente se desconhecia já Calma, deixa eu leitar Essa é a novinha Vou botar uma música O que você pesa hoje? Música para pensar Ah, coisa 150 aqui Nossa, calma Música, vamos lá, música bora pensar 100 quilos em 2013 Você disse cem encravado ou na casa do cem? Não, cem encravado Em 2013 foi o ano que vocês se formaram? Puxa, não Sim, foi sim Foi sim, foi Eu me formei em 2013 e no final vocês, no meio do ano Eu acho que não, né? Foi sim Foi, foi cem quilos Boa, essa novinha é terrorista, é especialista Você sabe o histórico de que ele? 3, 2, 1 Falso É falso Eu já não tava nem próximo Não, acho que ela não mudou muito Mas eu não sei quantos você pesa Nossa, ela não acompanha Não acompanha o histórico de peso E agora a última A última Peraí, nós acertamos então tá 3 a 3 3 a 3 Não, não, você passou Você fez um a mais do que ela Não, eu fiz um a mais Mas depois ela fez também Eu fiz, eu fiz o 3 a 3 3 a 3 Não vem roubar pro lado dele não Você tá trouxendo pra mim? Não, não, não vem não Não vem roubar aqui não rapaz Agora a última Última e momento Lossa Você está ouvindo o São Paulo a noite Gazeta Desde que eu conheci minha esposa Eu fiquei apenas um final de semana sem passar com ela 3, 2, 1 Falso Verdade, parceiro Caraca, não é? Foi só um final de semana que eu não fico A trabalha, a trabalha Pior, ela foi viajar com os pais pra Santa Catarina lá, não sei o que E foi tipo assim, no terceiro mês de namoro Ixi Tá ali pai E ganhou Ganhei Olha só, chorei Mas eu não acredito que a Yolanda Chorei no começo Que conhece mais do que você É o maior verme da história A gente tá sete anos juntos A gente passa 20 horas juntos E você não me acerta uma pergunta Eu gosto de café ou Coca-Cola? Dos dois É verdade DR, DR no vivo aqui É se você gostou de conhecer mais sobre mim Você deve gostar mais de conhecer mais sobre a Yolanda Subscessa Se você não gostou, achou uma zona, uma bagunça Nós temos vídeos sérios também Vídeos sobre política internacional A gente zoa Mas falando sobre assuntos sérios que não são Não tangem apenas a gente, sim Economia, finanças, macroeconomia, microeconomia E tudo mais Tem um monte de vídeo aí pra você Não esquece de se inscrever Clica no sininho pra receber notificação de quinta-feira É nóis Às 7 horas da noite Segunda-feira Yolanda Sete da noite também Sete horas da noite também Comenta e o que mais E não deixa de clicar no sininho Pra sempre receber notificação de vídeo novo Compartilha essa bagaça Afinal conhecimento é sempre uma saída Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau